O que está? André de lo que te hace es muy bonito O que las llenas de las llenas de las llenas de ellos André de lo que te hace es muy bonito A la gente va a la gente va a ir a una La gente va a ir a una Y vamos a ir a la la Chau que se hace un poco ¿Qué pasa? Que pasa Y vamos a ir a un poco O que é isso? Andrei, você tem que tirar isso. Você tem que tirar isso. Todos, todos, todos. Você tem que tirar isso. Tudo bem. Você tem que tirar isso. E aí O que é que você quer ir? E aí, por favor... O que você quer ir? É uma coisa melhor que eu vou fazer. E aí? Tá bom... O que você quer ir? É... Então, vamos lá... E aí? É... 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 E aí